O primeiro seminário de bovinicultura de leite na região do Alto Uruguai, Gaúcho, realizado na cidade de Erechim, teve como objetivo divulgar e discutir as novas e adaptadas tecnologias para a produção de leite. Além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade leiteira na região, o evento foi promovido pela Emater Ascar, em conjunto com entidades parceiras. Sem esses parceiros seria impossível realizar. E é claro, os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. O custo de um evento desse não é baixo, o custo é elevado. Então as empresas, nossos parceiros, nossos colaboradores, parceiros da Emater, é que estão custeando essas despesas. Graças a eles, a nossa agricultora terá uma oportunidade ímpar de buscar conhecimentos, de discutir, de refletir. E esse evento é um ambiente do agricultor. Ter a oportunidade de ser dono do seu próprio negócio é fazer o seu próprio destino. Hoje, a agricultura, a bacia leiteira, ela está forte. Mesmo passando por altos e baixos, ela tem uma constância no final do ano que você consegue ter a possibilidade de adquirir mais capital, adquirir os produtos que você precisa para a sua casa, para a sua família e ainda, logicamente, poder pensar no investimento futuro, numa expectativa melhor ainda de vida. Então o leite, através de políticas públicas, do governo do Estado, dos municípios e, logicamente, o próprio governo federal, também tem que ser repensada. Principalmente a questão energética em todos os recantos do Estado do Rio Grande do Sul e também a questão ainda do sinal da internet, para facilitar ainda mais o acesso a tecnologias para o nosso agricultor, em especial o jovem, se amparar nela também. Eu acho que nós, como produtor de leite, nós temos que sair de casa para buscar novos conhecimentos, né? Como aquela palestra que foi hoje de manhã, uma palestra muito construtiva, né? Esse negócio de guardar o alimento para o dia de amanhã, futuramente. Acho que nós temos que buscar mais qualidade para os nossos produtos, para os consumidores também, né? Deixar essa herança do auxílio e ir tocando a propriedade, né? E a gente veio já desde criança, sempre lidando com vaca de leite e plantando produto agrícola, manutenção familiar, né?